Oi pessoal, eu sou o Sérgio Barata, professor de AFU, administração financeira e orçamentária. Vamos entrar agora em créditos adicionais. Estamos em créditos adicionais, parte 1. Ok? Vamos lá. Prova CGM de uma pessoa, técnico de controle interno. Vamos lá. Poderão ser abertos créditos ou suplementares ao orçamento desde que não haja recursos disponíveis, desde que haja recursos disponíveis, ainda que o rio de operações de crédito autorizada nos termos legais. Bom, vamos fazer o seguinte. Para a gente poder fazer uma breve introdução aqui, créditos adicionais, eu tenho três espécies de créditos adicionais. O suplementar, o especial e o extraordinário. Certo? Sendo que, o suplementar, destinado a reforço da anotação. Destinado a reforço da anotação. Já o especial é nova dotação. E o extraordinário, para as despesas urgentes e imprevisíveis. Então, o suplementar é para nova dotação. O suplementar é para reforço da anotação. O especial, nova dotação. Extraordinário, despesas urgentes e imprevisíveis. E a própria Constituição, que é 4.320, falam de guerra, como ação interna e calamidade pública, como exemplos. Então, essas são as três espécies de créditos adicionais. Ok? Bom, vamos lá. Vamos seguir agora aqui na questão. Vamos seguir na questão. Ele diz aqui, né? Poderão ser abertos créditos suplementares, opa, suplementar ao orçamento. Desde que haja recursos disponíveis. Pessoal, o suplementar especial, eles precisam de recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Artigo 43 da 4.320. O suplementar especial, eles dependem de recursos disponíveis. Tem que indicar a fonte de recursos. A fonte de recursos também está lá. Artigo 167, inciso 5 da Constituição. O extraordinário, ou o suplementar especial, né? Esses dois suplementares especiais, eles precisam indicar a fonte de recursos. Aí daqui eu li um dos operações de crédito autorizadas nos termos legais. Pessoal, operações de crédito, elas são uma fonte de recursos. A operação de crédito, ela é fonte de recursos no artigo 43, esse artigo aqui. Parágrafo 1º, inciso 4º. O inciso 4º traz a situação da operação de crédito autorizada. Então, 126, gabarito, certo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Questão de auditor de controle interno. É vedada a utilização dos recursos provenientes do excesso de arrecadação como fonte para a metade de créditos suplementares ou especiais? Ó, já está errada a questão. Por quê? Porque o excesso de arrecadação, ele é uma fonte de recurso, com certeza. Isso está lá no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2, da 4.320. Vem dizendo que o excesso de arrecadação, ele é fonte. E, além disso, lá no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, então já está errado. Por quê? É proibida não. Não é vedada. Parágrafo 2º e parágrafo 3º, eles tratam do excesso de arrecadação. Lá no parágrafo 2º diz o que é o excesso de arrecadação. O que é o excesso de arrecadação? Receitas arrecadadas maiores do que receitas previstas. Considerando ainda também o que é a tendência do exercício. Tudo isso está no parágrafo 2º. E o parágrafo 3º diz o seguinte. Para os fins de calcular os recursos provenientes do excesso de arrecadação, eu vou deduzir os créditos adicionais extraordinários abertos no exercício. Então, eu vou considerar o excesso de arrecadação. Tudo que eu arrecadei menos o que eu previ. Isso é excesso. Por quê? Eu previ 100, arrecadei 150, eu estou arrecadando mais do que eu previ. Isso é o excesso. Só que para calcular o excesso de forma geral, também tem que considerar a tendência do exercício. Uma previsão de queda, por exemplo. Aí eu tenho que tirar, né? E, para finalizar, eu tenho que deduzir o crédito adicional extraordinário. Esses é extraordinários que são abertos no exercício. Por quê? Porque o extraordinário, quando eu vou usar o extraordinário, eu tiro de onde tiver no orçamento. E deixo de fazer uma despesa aqui. Nada mais justo, se eu estiver tendo um excesso de arrecadação, eu venha a deduzir para que eu possa fazer essa despesa que eu deixei de realizar. Então, 127 não é vedado a utilização. O excesso de arrecadação, ele é utilizado como fonte de recurso. 127, gabarito, errado. Ok? Próxima questão. 128. Quanto aos créditos orçamentários adicionais, o crédito suplementar incorpora-se ao orçamento vigente, adicionando-se à dotação orçamentária que devem reforçar. Pessoal, até aqui, perfeita questão. Não é? Ao passo que os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Pessoal, perfeito. Eles estão tratando aqui da definição de crédito adicional. O suplementar, perfeita questão. Artigo 41, inciso 1º, da 4.320. Já os especiais, artigo 41, inciso 2, da 4.320. Lá, no 41, ele vem definindo o que são os créditos adicionais. O suplementar, reforço na dotação. E os especiais para aqueles os quais não haja dotação orçamentária específica. Então, a 128 está certa, muito certa. Ok? 128, gabarito, certo. Questão 129, pessoal. STM, técnico-judiciário, área administrativa. Embora seja admitida para atender despesas imprevisíveis, a abertura de créditos extraordinários depende da indicação de recursos correspondentes. Pessoal, atenção. O extraordinário é uma situação muito urgente, imprevisível. Eu não tenho como ficar dependendo da indicação da fonte de recursos. Eu tiro de onde estiver e aí executo a despesa. Essa situação de indicação de recursos correspondentes, eles estão no artigo 167, inciso 5, da Constituição. E o artigo 43, da 4.320. O artigo 167, inciso 5, da Constituição, ele veda a abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Então, aqui, recursos correspondentes, eles falam do suplementar e do especial. Já o 43, ele diz que a abertura de créditos adicionais depende da licença de recursos correspondentes, mas também para quem? O suplementar e especial. O extraordinário não depende da indicação de recursos correspondentes. Se a Constituição fala que é o suplementar especial e a 4.320 fala que é o suplementar especial, então o extraordinário, ele independe. Ele independe da indicação de recursos correspondentes. Eu vou pegar o recurso que tiver sobrando, vou puxar o recurso, vou deixar uma despesa sem fazer e vou executar extraordinário, porque a despesa é urgente, imprevisível. Essa é a lógica, ok? Então, 129, gabarito, errado. Legal? Então, questão 130. Questão 130. Vamos lá. Os créditos suplementares previamente autorizados na LOA são abertos por decreto do Poder Executivo. Então, nós temos aqui uma situação que está querendo saber quais são os créditos adicionais que são autorizados em lei, ok? Acabei de falar para vocês aqui, né, na questão anterior. O artigo 167, inciso 5 da Constituição, ele veda a abertura de créditos suplementares e especiais sem prévia autorização legislativa. Então, o suplementar, eu preciso ter previamente autorização na LOA. Ok? E são abertos por decreto. Aí, vai entrar aqui o artigo 42 da 4.320. O artigo 42 da 4.320, ele vem dizer o seguinte, os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto. Então, aqui fala, esse fala da prévia autorização legislativa. E aqui fala da abertura por ser autorizado por lei e abertos por decreto do Executivo. Então, nós temos aqui uma situação que o gabarito está correto, certo? A C30 está correta. Eu só vou fazer com vocês agora aqui uma situação que é para a gente fechar esse entendimento aqui desse artigo 67, dessa prévia autorização legislativa, com essa situação de autorização legislativa na lei, né? E abertura por decreto. Então, vamos lá. A questão C30, gabarito, correto, ok? Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Olha só. A LOA, a LOA, a LOA, lei ordinária, legal? LOA lei ordinária. Se eu quiser alterar a LOA durante a execução orçamentária, né? Eu preciso de uma lei. Lei de créditos adicionais. Essa lei é a minha autorização legislativa. E essa autorização legislativa, ela vale para o suplementar e para o especial. Após eu ter essa autorização legislativa, fui autorizado pelo legislativo. Aí sim, eu faço a minha chamada abertura. E essa abertura será feita através do decreto do Poder Executivo. Então, repara, para o suplementar e para o especial, como eu falei para vocês, o artigo 67, inciso 5, eu preciso de ter a prévia autorização legislativa. E também tenho que indicar a fonte de recursos. Primeiro, essa autorização legislativa é lei. Para o suplementar, para o especial. Artigo 67, inciso 5 da Constituição. Depois que eu tenho essa autorização, aí eu abro por decreto. Sendo que, no caso do suplementar, essa autorização pode ser aonde, pessoal? Na própria LOA. A própria LOA pode trazer a situação da autorização legislativa para a abertura do crédito suplementar. Então, se vier na LOA essa autorização, é só fazer o quê? A abertura através do decreto executivo. Já no caso do extraordinário, funciona de forma diferente. O extraordinário é o seguinte. Eu tenho aqui a LOA. A lei ordinária aqui. Aqui é o quê também? Lei ordinária. Também tenho aqui a LOA. Lei ordinária. Se eu tiver uma situação de crédito extraordinária, uma despesa urgente e previsível, eu não vou mandar um projeto de LOA, projeto de lei de créditos adicionais para alterar a LOA, por um legislativo. Vai demorar quanto tempo? E se estiverem em recesso? As pessoas podem morrer por conta de uma calamidade pública, por exemplo. Então, na situação extraordinária, ela inverte. Eu vou ter aqui o decreto executivo. fazendo a abertura. E isso é válido para o crédito extraordinário. E o artigo 44 da 4.320 diz que o executivo dará imediato conhecimento ao legislativo. Para que tenha o quê, pessoal? Autorização legislativa. O artigo 44 da 4.320 diz que a abertura do estudo extraordinário será feita por decreto executivo, que dele dará imediato conhecimento ao poder legislativo. Por quê? Porque não pode um decreto alterar a lei em regra. Então, vai ter uma situação dessa do decreto primeiro aqui. Por quê? Porque o decreto já está autorizando ali o gasto. Eu preciso gastar na situação? Ela é extraordinária. Ok? Então, depois, de imediato, como ele encarinha de imediato para o legislativo, o legislativo vai vir à lei, e provavelmente isso aqui vai ficar, normalmente, controlado pelo Tribunal de Contas. Porque é extraordinária uma situação que sempre tem que ser urgente e imprevisível. Só mais uma coisinha aqui. Em relação ao extraordinário, no caso, aqui, ó, na União, na União, na União, essa abertura, ela é por medida provisória. Porque na Constituição Federal, ela prevê a medida provisória como espécie lá do processo legislativo. Onde está isso? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, dedidado da Constituição. É a única matéria orçamentária, é a única matéria orçamentária de medida provisória. Então, na União, não se abre por decreto, se abre por medida provisória. Porque essa espécie legislativa, medida provisória, tem lá na Constituição e permite, lá por força do artigo 67, parágrafo 3º, o 67, parágrafo 3º, ele fala de extraordinário, né? Ele permite a situação observada no artigo 62. E o artigo 62 traz uma situação de abertura de crédito extraordinário para o decreto executivo, no caso, por medida provisória. No caso da União, abre-se por medida provisória. União, Estados e DF, segue o decreto executivo. Só mais uma observação. Se vier na Constituição Estadual de um ente, na lei orgânica de algum município, né? Constituição Estadual do Estado, lei orgânica do município, vier incluindo a espécie legislativa medida provisória, pode esse ente, esse Estado, esse município, também abrir com medida provisória. Porque o que vale para a União, vale também para os outros entes. Então, fechamos o entendimento aqui em relação à parte da atualização legislativa, a abertura, no caso extraordinário, a inversão aqui. Legal? Beleza? Vamos voltar. Nós tínhamos feito a questão 130, gabarito. Certo. Próximo. Questão 131. Os créditos suplementares possuem vigência exclusivamente, vigência exclusivamente dentro do exercício financeiro em que são abertos. Olha, pessoal, o crédito suplementar, lá no artigo 45, da 4.320, eles dizem lá, o artigo 45 diz o seguinte, que os créditos adicionais terão vigência adestrita aos exercícios financeiros que forem autorizados, forem abertos. Ele fala de todos os créditos adicionais, 45, e fala só de uma situação que ele fala assim, ressalvados os casos dos especiais extraordinários que são definidos em lei. Então, a regra é que o crédito adicional terá vigência dentro do exercício que for aberto, autorizado. E só em relação ao especial extraordinário que tem essa situação da lei. Aí vem aqui o artigo 167, parágrafo 2º da Constituição, e diz que os especiais e extraordinários, eles podem ter vigência maior do que o exercício financeiro. Se o artigo de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do exercício que forem abertos, autorizados, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí, ele ainda fala assim a Constituição, desde que os saldos sejam incorporados, sejam reabertos, desde que reabertos, os saldos serão incorporados ao exercício financeiro subsequente. Então, o 167, parágrafo 2º, ele é muito tranquilo em relação a isso, ele vem regulamentando uma parte do 45º, que os especiais e extraordinários, eles podem ter vigência no próximo exercício, desde que o artigo de autorização seja promulgado nos últimos quatro meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tranquilo. E aí, fez isso, ele vai reabrir e o saldo será incorporado ao orçamento do exercício financeiro subsequente, leva com ele o recurso que está resolvido. Então, como não fala do suplementar, o suplementar, ele só pode ter vigência dentro do exercício financeiro que for autorizado, que for aberto. Não importa, pode ser aberto em novembro, em outubro, não está na situação dos quatro meses, ok? Então, o 131, gabarito, certo. Vamos lá. 132, os créditos extraordinários podem ser abertos, ainda que não haja dotações orçamentárias disponíveis para a realização da despesa. Falei com vocês, o extraordinário, ele pode abrir mesmo sem a indicação da fonte, sem que a sua dotação. Ele vai tirar de onde tiver, vai tirar de onde tiver, vai realizar a despesa, vai deixar a outra despesa em ser feita. Por quê? Porque no caso do extraordinário, a despesa é urgente e imprevisível. Legal? Então, o extraordinário, gabarito, certo. Ele pode sim, mesmo não tendo dotações disponíveis, mesmo não tendo fonte de recurso, ele vai poder ser aberto. Repare, prova de 2018, hein, pessoal, ok? Tomem cuidado. Questão 132, gabarito, certo. 133, é vedada a prorrogação de vigência de créditos especiais, para exercício financeiro diverso daquele em que os referidos créditos foram autorizados. Pessoal, nós acabamos de falar sobre isso aqui, os especiais extraordinários podem ser reabertos, desde que estejam nos limites de seus saldos. Então, é tranquilo aqui a gente entender que, tanto os especiais quanto os extraordinários, não é vedada, gabarito, errado. Questão 73, gabarito, errado, o artigo 45, da 4.320, mais o artigo 167, parágrafo 2º da Constituição, eles permitem que o crédito especial, ele tenha, seja prorrogado. Inclusive, os especiais e os extraordinários, eles são exceções ao princípio da anualidade. A doutrina entende que, como eles podem ter vigência maior do que o exercício financeiro, porque os saldos deles, se forem reabertos, serão incorporados ao exercício financeiro subsequente, são exceções ao princípio da anualidade. Está legal? Então, questão 133, gabarito, errado. Questão 134, é uma questão de múltipla escolha, mas ele é muito boa essa questão aqui. Na execução do orçamento, as dotações inicialmente aprovadas na LOA podem se mostrar insuficientes, condição que permite que tal lei seja modificada. Olha só, aprovadas na LOA, que tal lei? Qual lei? LOA. Seja modificada por meio de créditos adicionais, classificados como especiais. Então, ele está falando do especial. Os quais ser... Bom, ele vai dar alguma característica dos créditos especiais. Vamos ver como é que está na questão. A. Destino a despesas para as quais não existe a dotação orçamentária específica, ou até aqui, perfeito, não existe a dotação orçamentária específica, aqui está tratando do artigo 41, inciso 2, da 4.320. Vamos ver o que mais. Dependem da existência de recursos para sua abertura. Também depende, ok. Artigo combinado com o artigo 43, da 4.320 e artigo 167, inciso 5, da Constituição. Perfeito. Porque ele fala que depende da indicação de recursos. E devem ser autorizados por lei. Perfeito. Também autorizados por lei. Gabarito, letra A. Autorizados por lei. Artigo 42, da 4.320. São autorizados por lei e abertos por decreto. Então, já chegamos com a 134, é gabarito, letra A. Ok? Vamos ver agora o que está errado nas outras assertivas. B. Destino apenas ao exercício que forem autorizados, sem exceção com a extensão de sua vigência. Já falamos isso. Ele pode, ele pode, sim, artigo 45, mais artigo da 4.320. 167, parágrafo 2º da Constituição. Ok? Então, está fora. Destino somente a despesas imprevisíveis e urgentes. Opa! Despesas imprevisíveis e urgentes é crédito extraordinário. Destino a reforçar dotação. Reforçar é crédito suplementar. Ele fica misturando, né? Incorpora o orçamento do exercício financeiro seguinte ao exercício em que forem autorizados. Eles incorporam o exercício seguinte ao que forem autorizados? Não. Ele só vai ser incorporado se o ato de autorização, a abertura, for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. E desde que eles sejam reabertos. Eles têm que ser reabertos. Então, a letra A também está fora. Questão, gabarito, letra A. Questão 135, ok? Vamos lá. Questão 135. Caso o gestor público identifique a necessidade de recursos para aquisição de produtos alimentícios a serem distribuídos à população desabrigada, população desabrigada por chuvas e desabrigados, na solução do problema, ante a inexistência de previsão orçamentária, ele deverá solicitar a abertura dele. E, pessoal, olha só, a questão está te levando a uma situação de urgência, de imprevisibilidade. Porque, olha só, necessidade de recursos para aquisição de produtos alimentícios a serem distribuídos à população desabrigada. Quer dizer, está te levando a uma situação de calamidade. Houve uma chuva desabou lá, eu preciso alimentar a população. Não há previsão orçamentária. Então, quer dizer, é imprevisível. Não estava prevista. Não tem previsão no orçamento. Ele deverá solicitar qual é o crédito adicional que ele vai utilizar para essa situação. Está te levando para um crédito extraordinário. Olha a letra A. Qualquer modalidade, não suplementar, tem que reforçar a dotação, tem que ser existente. Não posso suplementar, ok? B. B. Créditos suplementares. Suplementar, não tem dotação. C. Especiais, que visem a cobertura de dotações insuficientes. Os especiais são novas, novas dotações, não dotações insuficientes. D. Créditos extraordinários, que visem a cobertura de recursos. Decorrente da necessidade da ação imediata do poder público em razão de calamidades imprevistas. Gabarito, letra, dedinado. Exatamente o que nós tratamos aqui. Está certo? E é a autorização legislativa para contratação de operações de crédito que visem a cobertura de dotação não prevista. Pessoal, operação de crédito, ela serve como fonte de recurso para suplementar, para o especial. Para o extraordinário, não precisa de operação de crédito. Então, nós temos aqui na questão, gabarito, letra, dedinado. Vamos para a última questão, dessa parte 1 aqui. Questão 136. Crédito adicional aberto com base em autorização dada pela Lei Orçamentária Anual corresponde a um crédito suplementar. Bom, crédito adicional aberto com base em autorização dada pela LOA. Pessoal, qual é o único crédito adicional que pode ter autorização prevista na LOA? É o crédito suplementar. Onde está isso? Artigo 165, parágrafo 8º da Constituição. Essa situação da abertura do crédito suplementar, tendo a autorização na própria LOA, ele faz parte, ele é a exceção ao princípio da exclusividade. Exclusividade. A exclusividade fala assim, a LOA não conterá dispositivos estranhos, a previsão da receita e a fixação da despesa. Aí vem assim, vírgula, não se incluindo na proibição, a autorização para a abertura de créditos suplementares. Também ela fala lá, a autorização para a contratação de operações de crédito. E ainda que por antecipação da receita. Leia-se, a autorização para a contratação de operações de crédito por área, por antecipação da receita. O crédito suplementar, ele é uma situação de exceção ao princípio da exclusividade. Então, é o único crédito adicional que pode ter autorização na própria LOA. Portanto, a 736 de gabarito certo. Legal? Pessoal, finalizamos aqui a parte 1, já vamos para a parte 2. Obrigado e aguardem.